E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um assunto bem interessante. É um assunto que eu tenho visto muito em comentários na mídia. Então eu quero falar para vocês sobre uma planta conhecida como Rolly Basil ou Manjericão Sagrado ou Tulsi, que é a mesma coisa, ok? É uma planta indiana, é sagrada na Índia, é usada na Índia, na medicina indiana, há mais de 3 mil anos. Há cerca de 20 anos ela começou a ser usada no Brasil. E eu quero falar para vocês o benefício dessa planta, dessa fitoterapia. Muito interessante, vocês vão gostar muito. E eu vou passar a dosagem correta para vocês como usar essa planta no final do vídeo, ok? Antes de mais nada e como sempre, peço para vocês, se vocês gostarem do vídeo, dar um joinha, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo se vocês gostaram das informações para que mais pessoas recebam informações valiosas que muitas vezes nem imaginavam que existem, ok? Muito bem, então o Tulsi, o Manjericão Sagrado, o Rolly Basil, ele é muito interessante para as pessoas que têm dor articular, as pessoas que têm processos inflamatórios crônicos, pessoas com fibromialgia que já fazem tratamento, por quê? Essa planta é um poderoso anti-inflamatório e analgésico. Então ela tem um poder de diminuir a dor e de desinflamar a região que está acometida, melhorando a qualidade de vida da pessoa que está sofrendo com essa enfermidade. Além disso, ela é bem legal porque ela é imunomoduladora, ela regula o sistema imune da pessoa. Ela funciona como se fosse uma naltrexona, o LDN, que é muito falado também, que é muito bom para doenças auto-imunes. Então é bem interessante porque ela regula, nas pessoas que têm doenças auto-imunes, ela regula o sistema imune da pessoa. Além dessas funções, ela também é um adaptógeno. O que significa isso? As pessoas que estão estressadas, ela dá uma sensação de bem-estar na pessoa, melhorando a qualidade de vida da pessoa, uma sensação boa, faz a pessoa ficar mais tranquila, mais sossegada. Ela é antibactericida, antiviral, antimicrobiana como um todo. É uma planta que diminui febre, às vezes as pessoas estão com febre e são alérgicas a algum tipo de antitérmico. Também ela pode ser usada como antitérmico. E uma coisa muito interessante, eu gostei muito de saber do uso dessa planta, é que ela aumenta a quantidade de muco no estômago. Ela forra o estômago, ela protege o estômago. Então, as pessoas que usam muitos medicamentos e que tem que usar bloqueador de bomba de prótons, tipo o meprazol, esse tipo de droga, esse tipo de medicamentos que trazem malefícios para a saúde, uma opção seria o uso do manjericão sagrado, do tulsi. Por quê? Porque ele aumenta a camada de muco do estômago e permite você usar os seus medicamentos e ter uma certa proteção natural, além de você estar se beneficiando de todas essas... Tudo isso que eu falei, melhorando o poderoso anti-inflamatório, poderoso antioxidante, analgésico. Então, assim, é uma planta muito interessante. Ela pode ser consumida na forma de chá. Você pode encontrar chá de tulsi ou roly basil, o manjericão sagrado, você pode encontrar isso. Ou você pode mandar formular o manjericão sagrado na dosagem de 500 miligramas a 2 gramas por dia. Normalmente, a média é 500 miligramas duas vezes por dia. Quem está com muita inflamação, está sofrendo muito, pode usar uma dosagem maior. 500 miligramas de 6 em 6 horas ou 500 miligramas de 8 em 8 horas. É um fitoterápico, mas não está isento de complicações. Então, deve ser contraindicado na mulher que está grávida. Para as pessoas que são diabéticos e usam insulina. Por quê? Porque ele tem o poder de diminuir bastante o açúcar. Então, ele regula o açúcar. Então, quem usa insulina, corre o risco de ter hipoglicemia. Então, ele pode ser usado também para quem tem diabetes. E quem faz uso de anticoagulante. Quem usa varfarina, marevan, medicamentos para afinar o sangue, também deve evitar de usar o tulsi. Por quê? Porque ele também tem o efeito de deixar o sangue mais fino. Ok? Pessoal, essa é a mensagem de hoje. Essa planta é uma planta muito diferenciada. Que a gente consegue encontrar facilmente na internet, em farmácia de manipulação, em lojas de fitoterápicos, na forma de chá. Tá? E que vale muito a pena a gente consumir. Que é muito, muito legal para a nossa saúde. Ok? Grande abraço a todos. Obrigado pelo apoio. Até semana que vem. Tchau, tchau.